As câmeras de segurança registraram tudo. O indivíduo chega, chuta os cones e dá um soco na vítima, que cai no chão. O posto fica na avenida Afonso Pena. Seu Antoninho, de 64 anos, ficou com as marcas da agressão no rosto e agora está assustado para voltar a trabalhar. Estou muito assustado, porque a gente trabalha aqui e a gente não sabe o que pode acontecer. O agressor seria um motorista de aplicativo. Segundo o frentista, o motivo da agressão foi um simples pedido, para que ele mudasse o carro de lugar. Aí eu falei assim, se ele ia equilibrar o pneu. Falei assim que não. Falei assim, pedi para ele tirar o carro, né? Pôr mais para baixo, mais para cima, porque estava estrovando lá, né? Porque estava estrovando, onde que estava? Eu falei que ia equilibrar o pneu, né? Só isso. Nós deslocamos até na casa dele, né? Lá no local da casa dele não se encontrava mais ninguém. Procuramos pelos vizinhos também, não foram localizados os vizinhos também, na ocasião. Há assuntos de que o mesmo não está aqui na cidade de Itumbiara. Então nós entramos em contato com as cidades vizinhas para ficar alerta quanto à localização deste indivíduo. Não foi registrado boletim de ocorrência deste fato. A polícia militar descobriu através de redes sociais. Positivo. A polícia militar teve conhecimento desse fato, hoje, através de redes sociais. E na preocupação com essa vítima, deslocamos lá para ter conhecimento do que estava ocorrendo. E chegando lá, após o relato da vítima, nós orientamos a que a mesa comparecesse ao DP para registrar o fato ocorrido. E aí